Ei paixão, esse é o vaqueiro William Barros meu irmão, vamos apaixonar os corações Tô feliz assim, o tempo passou, agora eu tô em outra o coração se libertou Tô feliz assim, não quero mais não, quem dorme com medo acorda na solidão Quem vem hoje eu assim cantando alegre, não sabe da minha vida o que eu passei Eu só peço a você que nunca negue, quando alguém lhe perguntar o que eu tenho Se alguém falar em seu nome eu tento evitar, não sou de guardarra, eu prefiro não falar Já dei a volta por cima, quando eu penso Tô feliz assim, o tempo passou, agora eu tô em outra o coração se libertou Tô feliz assim, não quero mais não, quem dorme com medo acorda na solidão Tô feliz assim, o tempo passou, agora eu tô em outra o coração se libertou Tô feliz assim, não quero mais não, quem dorme com medo acorda na solidão De quem vem hoje eu assim cantando alegre, não sabe da minha vida o que eu passei Eu só peço a você que nunca negue, quando alguém lhe perguntar o que eu tenho Se alguém falar em seu nome eu tento evitar, não sou de guardarra, eu prefiro não falar Já dei a volta por cima, então tenho que estudar Tô feliz assim, o tempo passou, agora eu tô em outra o coração se libertou Tô feliz assim, não quero mais não, quem dorme com medo acorda na solidão Tô feliz assim, o tempo passou, agora eu tô em outra o coração se libertou Tô feliz assim, não quero mais não, quem dorme com medo acorda na solidão Oh menino, e o raqueiro é mais apaixonado que nunca, meu irmão Bota pra descer, vamos, vamos Farra na fazenda Farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda Farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema O esquema que eu digo, amigo, não pense errado Convidei a galera porque hoje é feriado Amanhã é sábado, domingo chegou Vamos fazer festa na fazenda do vovô Tá fazendo calor Vamos pra piscina O paredão tocando e a galera tá no clima Tá fazendo calor Vamos pra piscina O paredão tocando e a galera tá no clima Farra na fazenda Farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda Farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda, farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda, farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Ô, vaqueirama do meu Brasil, tá tudo esquematizado Farra na fazenda do vovô, vai tá lotado, vai chover O esquema que eu digo, amigo, não pense errado Convidei a galera porque hoje é feriado Amanhã é sábado, domingo chegou Vamos fazer festa na fazenda do vovô Tá fazendo calor, vamos pra piscina O paredão tocando e a galera tá no clima Tá fazendo calor, vamos pra piscina O paredão tocando e a galera tá no clima Farra na fazenda, farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda, farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda, farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema Farra na fazenda, farra na fazenda A mulherada vai e hoje vai ter esquema A guitarrinha do vaqueiro, esse é o vaqueiro William Barros, meu irmão Olha o swing, em nome de minha construção E aqui eu quero mandar um abraço a meu amigo lá em Itaíba, Pernambuco Fora Walter Góes, macho velho, esse é pra você, meu irmão Eu vou terminar com ela, não quero saber dela, chega de sofrer As lembranças vão na mala, que saudade faz doer Eu vou terminar com ela, não quero saber dela, chega de sofrer As lembranças vão na mala, que saudade faz doer Queria ter essa coragem de olhar nos seus olhos e dizer amém Queria te dizer o quanto mulher eu te amo e seu amor sou eu E mais no fundo eu tenho medo e você não aceitar E saber que já tem outra ocupando seu lugar Sei que vai doer, sei que vai chorar Saber que já tem outra ocupando seu lugar Sei que vai doer, vai doer sim Saber que já tem outra e não vai mais voltar pra mim Sei que vai doer, sei que vai chorar Saber que já tem outra ocupando seu lugar Sei que vai doer, vai doer sim Saber que já tem outra e não vai mais voltar pra mim Eu vou terminar com ela, não quero saber dela, chega de sofrer As lembranças vão na mala, e saudade faz doer Eu vou terminar com ela, não quero saber dela, chega de sofrer As lembranças vão na mala, e saudade faz doer Queria ter essa coragem, de olhar nos seus olhos e dizer adeus Queria te dizer o quanto mulher eu te amo, e seu amor sou eu E mais no fundo eu tenho medo, e você não aceitar E saber que já tem outra, ocupando o seu lugar Sei que vai doer, sei que vai chorar Saber que já tem outra, ocupando o seu lugar Sei que vai doer, vai doer sim Saber que já tem outra, e não vai mais voltar pra mim Sei que vai doer, sei que vai chorar Saber que já tem outra, ocupando o seu lugar Sei que vai doer, vai doer sim Saber que já tem outra, e não vai mais voltar pra mim É o duplete vaqueiro, é o duplete vaqueiro Sem fazenda, sem cavalo, sem mulher e sem dinheiro Duplete vaqueiro, duplete vaqueiro Liso, liso, liso o tempo inteiro Ele chega na balada como se fosse um patrão De bota engaixada, copo de uísque na mão Passa a noite toda farolando o tempo inteiro Dizendo que é homem rico, que é o fazendeiro Dança, come, bebe na maior ostentação Mas quando vai pagar, não tem nenhum tostão É o duplete vaqueiro, é o duplete vaqueiro Sem fazenda, sem cavalo, sem mulher e sem dinheiro Duplete vaqueiro, duplete vaqueiro Liso, liso, liso o tempo inteiro É o duplete vaqueiro, é o duplete vaqueiro Sem fazenda, sem cavalo, sem mulher e sem dinheiro Duplete vaqueiro, duplete vaqueiro Liso, liso, liso o tempo inteiro Não pode ver novinha que ele logo quer pegar Bebendo cacá com gelo dizendo que é o de pá Dá uma de boy ou uma de rico na hora de pagar Dá um chá de sumir e dá uma de boy ou uma de rico na hora de pagar Dá um chá de sumir é o duplê de vaqueiro, é o duplê de vaqueiro Sem fazenda, sem cavalo, sem mulher e sem dinheiro Duplê de vaqueiro, duplê de vaqueiro Liso, liso, liso o tempo inteiro É o duplê de vaqueiro, é o duplê de vaqueiro Sem fazenda, sem cavalo, sem mulher e sem dinheiro Duplê de vaqueiro, duplê de vaqueiro Liso, liso, liso o tempo inteiro Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as rapariga Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as rapariga Minha mulher lá em casa só dá pra falar de mim Eu tô trabalhando e ela diz que eu sou ruim Qualquer dia desse eu vou falar pra ela Eu vou arrumar outra e não quero mais saber dela Esqueça a vida bela e por favor me esqueça Por incrível que pareça eu vou botar ponta nela Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as rapariga Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as raparigas Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as raparigas Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as raparigas Vaqueirama do meu Brasil Esse é o vaqueiro William Baldo Minha mulher lá em casa só dá pra falar de mim Eu tô trabalhando e ela diz que eu sou ruim Qualquer dia desse eu vou falar pra ela Que eu vou arrumar outra e não quero mais saber dela Esqueça a vida bela E por favor me esqueça por incrível que pareça Eu vou botar ponta nela Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as raparigas Todo dia eu chego em casa e a mulher comigo briga Tava quengando, tava com as raparigas Ô macho réi! Vaqueiro tem que ser igual vaqueiro e é barro E manter sua precha grande, meu irmão! Eu errei! Eu errei! Quantas vezes fiquei com a pessoa errada Em busca de prazer eu só me entregava Mas depois da transa a solidão aperta Hoje eu sei que tudo que eu queria está em você Eu faço por amor, não faço por fazer Agora eu encontrei a pessoa certa Ohô! Vaqueira, mas do meu Brasil Eu já disse, torna a dizer de novo Esse é o vaqueiro e é barro Quantas vezes fiz loucura Eu fiquei só por ficar Quantas vezes fui pra cama com qualquer pessoa Em busca de aventura Um momento de paixão Mas depois da transa me afogava em solidão Mas você me pegou de jeitinho Me amou, me amou, me ganhou E agora eu não tô mais sozinho Eu errei! Quantas vezes fiquei com a pessoa errada Em busca de prazer eu só me entregava Mas depois da transa a solidão aperta Hoje eu sei que tudo que eu queria está em você Eu faço por amor, não faço por fazer Agora eu encontrei a pessoa certa Oh! Mulher delhado, que culpa eu encontrei você, meu amor Esse é o vaqueiro e é barro, meu irmão Mas você me pegou de jeitinho Me amou, me ganhou E agora eu não tô mais sozinho Eu errei! Quantas vezes fiquei com a pessoa errada Em busca de prazer eu só me entregava Mas depois da transa a solidão aperta Hoje eu sei que tudo que eu queria está em você Eu faço por amor, não faço por fazer Agora eu encontrei a pessoa certa Eu errei! Quantas vezes fiquei com a pessoa errada Em busca de prazer eu só me entregava Mas depois da transa a solidão aperta Hoje eu sei que tudo que eu queria está em você Eu faço por amor, não faço por fazer Agora eu encontrei a pessoa certa Eita menino! E esse é mais um, o poeta Zé Marinha O pacho velho, aquele abraço do vaqueiro Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tô perguntando pra você Por que você vive bebendo tanto assim? Você não me deu valor, você não me deu valor Você não me deu valor, me humilhou e agora quer voltar pra mim É tarde demais, a fila andou Eu vou seguir direto pra você Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Ei, meu compadre Mãe Vieira, esse é pra você, macho velho Lá está aí, meu Pernambuco, aquele abraço do vaqueiro Vamos lá! Tô perguntando pra você Por que você vive bebendo tanto assim? Você não me deu valor, me humilhou e agora quer voltar pra mim É tarde demais, a fila andou Eu vou seguir direto pra você Nada deu certo pra mim, o tempo passou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Tá derramando gelo, se embetou, avisa pra ela que o vaqueiro chegou Ei, avisa a vaqueirama que o vaqueiro William Barros tá chegando, meu irmão Ô, vaqueiro vem topar e o vaqueiro vem diferente Em nome de Leoporto Sons, Itaíba Pernambuco Ô, macho velho, aquele abraço Ô, vaqueirama do meu Brasil Ô, guitarrinha apaixonada Essa é a guitarra do vaqueiro William Barros Ô, vaqueiro é que sabe fazer música boa E tudo pra você fica mais fácil Mas pra mim não é tão fácil assim Meu amor, por você virou relaxo E você não quer mais saber de mim Não faz assim comigo, não Assim machuca o meu coração E não faz assim, diz que me quer Só eu sei te fazer mulher Ô, mulher grata Esse é o vaqueiro William Barros Vambam, vambam Em nome de Leoporto Sons, Itaíba Pernambuco E tudo pra você fica mais fácil Mas pra mim não é tão fácil assim Meu amor, por você virou relaxo E você não quer mais saber de mim Não faz assim comigo, não Assim machuca o meu coração E não faz assim, diz que me quer Só eu sei te fazer mulher Não faz assim comigo, não Assim machuca o meu coração E não faz assim, diz que me quer Só eu sei te fazer mulher E tudo pra você fica mais fácil E tudo pra você fica mais fácil Mas pra mim não é tão fácil assim Meu amor, por você virou relaxo E você não quer mais saber de mim Não faz assim comigo, não Assim machuca o meu coração E não faz assim, diz que me quer Só eu sei te fazer mulher Ei, meu irmão Esse é o vaqueiro William Barros Apaixonando os corações do meu Brasil Avisa que eu cheguei Que o forró vai começar Abra o paredão vaqueiro Que é pra galera dançar Avisa que eu cheguei Que o forró vai começar É o vaqueiro William Barros Que chegou e vai ficar A vida de vaqueiro é uma vida divertida Pra correr atrás de gado Forró, mulher e bebida Essa é minha vida Não escondo de ninguém De vaquejada, de vaquejada Mulher amei mais de cem Faça assim também Meu amigo, companheiro Quer um conselho Eu lhe digo Vida boa é de vaqueiro Avisa que eu cheguei Que o forró vai começar Abra o paredão vaqueiro Que é pra galera dançar Avisa que eu cheguei Que o forró vai começar É o vaqueiro William Barros Que chegou e vai ficar Avisa que eu cheguei Que o forró vai começar Abra o paredão vaqueiro Que é pra galera dançar Avisa que eu cheguei Que o forró vai começar É o vaqueiro William Barros Que chegou e vai ficar O chufado e o sanfoneiro Em nome de da construções Esse é o vaqueiro William Barros A vida de vaqueiro é uma vida divertida Pra correr atrás de gado, forró, mulher e bebida Essa é minha vida, não escondo de ninguém De vaquejada, de vaquejada, mulher ama e mais de cem Faça assim também, meu amigo, companheiro Quer um conselho, eu lhe digo, vida boa é de vaqueiro Avisa que eu cheguei, que o forró vai começar Abre o paredo, um vaqueiro quer pra galera dançar Avisa que eu cheguei, que o forró vai começar É o vaqueiro William Barros, que chegou e vai ficar Avisa que eu cheguei, que o forró vai começar Abre o paredo, um vaqueiro quer pra galera dançar Avisa que eu cheguei, que o forró vai começar É o vaqueiro William Barros, que chegou e vai ficar Oh, oh, vaqueira, mano, meu Brasil E essa tá estourando abaixo, velho Graças a meu papai do céu Vai ser a foneira Joga o suor, tchau, tchau Um abraço pra Erika Da loja Ecos A marca que veste o vaqueiro William Barros Tá machucando, tá, tá machucando demais Te ver e não poder te tocar Tá machucando, tá, tá machucando demais Por que você não volta Eu queria tanto te esquecer, mas não consigo Tô sempre batendo de frente com você Na rua, na balada ou no bar com os amigos A gente se encontra sempre sem querer Queria tanto te esquecer, mas não consigo Tô sempre caminhando em sua direção Acho que a gente tá sofrendo sem motivo Acho que a gente tá sofrendo sem motivo Te amo e não suporto essa situação Por que você não para de pirraça com o meu coração Tá machucando, tá, tá, machucando demais Te ver e não poder te tocar Tá machucando, tá, tá machucando demais Por que você não voltar Esse é o vaqueiro William Barros, meu irmão Ô mulher brigada, volta pros pratos do vaqueiro Eu tô esperando, mulher Eu queria tanto te esquecer, mas não consigo Tô sempre batendo de frente com você Na rua, na balada ou no bar com os amigos A gente se encontra sempre sem querer Queria tanto te esquecer, mas não consigo Tô sempre caminhando em sua direção Acho que a gente tá sofrendo sem motivo Te amo e não suporto essa situação Por que você não para de pirraça com o meu coração Tá machucando, tá, tá machucando demais Te ver e não podendo te tocar Tá machucando, tá, tá, machucando demais Por que você não voltar Tá machucando, tá, tá machucando demais Te ver e não podendo te tocar Tá machucando, tá, tá machucando demais Por que você não volta? Essa é a metadeira mais famosa do Brasil E esse é o vaqueiro, o Ilha Barros, meu irmão Vambora, vambora Em nome de Léo Construções, Itaíba, Pernambuco Alô, seu amigo, já é hoje, macho, velha de Petrolina Aquele abraço, meu irmão É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu O vaqueirama do meu Brasil Esse é o vaqueiro, o Ilha Barros E essa galera já conhece E quer mandar em mim a todo momento Até meu pensamento quer adivinhar Mas só tem uma coisa que eu não entendo Quando eu vou pra vaquejada, ela quer ir pra lá Quer me dominar, mas eu não vou deixar Eu vou pra vaquejada e você vai ficar Quer me dominar, mas eu não vou deixar Eu vou pra vaquejada e você vai ficar É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu E quer mandar em mim a todo momento Até meu pensamento quer adivinhar Mas só tem uma coisa que eu não entendo Quando eu vou pra vaquejada, ela quer ir pra lá Quer me dominar, mas eu não vou deixar Eu vou pra vaquejada e você vai ficar Quer me dominar, mas eu não vou deixar Eu vou pra vaquejada e você vai ficar É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu É eu e tô, vaqueiro é tô e eu Eu vou pra vaquejada, a mulher já quer bater neu Ô macho vem, aqui pra nós vem de casa Tu não diz a mim não, meu irmão, mas lá em casa Quem manda lá em casa é minha mulher Uma nova história de amor, assim é melhor pra minha vida O meu coração se apaixonou, e agora tô num beco sem saída E o vaqueiro vem mais apaixonado do que nunca, e esse é o vaqueiro, William Barros O Jesus quem colocou você no meu caminho, tava precisando o amor do seu carinho, pra me tirar da solidão Sou homem completo, você me faz feliz, eu sou seu ator e você é minha atriz Sou homem completo, vivo pra te amar, tô de coração aberto, o amor pra você entrar Uma nova história de amor, assim é melhor pra minha vida O meu coração se apaixonou, e agora tô num beco sem saída Uma nova história de amor, assim é melhor pra minha vida O meu coração se apaixonou, e agora tô num beco sem saída Foi Jesus quem colocou você no meu caminho, tava precisando o amor do seu carinho, pra me tirar da solidão Sou homem completo, sou homem completo, você me faz feliz, eu sou seu ator e você é minha atriz Sou homem completo, vivo pra te amar, tô de coração aberto, o amor pra você entrar Uma nova história de amor, assim é melhor pra minha vida O meu coração se apaixonou, e agora tô num beco sem saída Uma nova história de amor, assim é melhor pra minha vida O meu coração se apaixonou, e agora tô num beco sem saída O gado passa na pista, vamos derrubar vaqueiro Derruba o boi que seu nome é um boiadeiro O gado passa na pista, vamos derrubar vaqueiro Derruba o boi que seu nome é um boiadeiro Joga o fagode de vaqueiro, do vaqueiro e de avalço Bora vaqueirão, vamos lá Sou um vaqueiro afamado do sertão Uso de bão, guarda-peito e perneira A minha bota é feita do couro do gado Eu pego todo brabo no meio da catingueira A minha bota é feita do couro do gado Eu pego todo brabo no meio da catingueira O gado passa na pista, vamos derrubar vaqueiro Derruba o boi que seu nome é um boiadeiro O gado passa na pista, vamos derrubar vaqueiro Derruba o boi que seu nome é um boiadeiro Eu pego o gado, já peguei todo valente Nessa minha profissão que é arriscada Na vaquejada eu o boi, o batisteira O boi passa na carreira e na faixa da dilapada Na vaquejada eu o boi, o batisteira O boi passa na carreira e na faixa da dilapada O gado passa na pista, vamos derrubar vaqueiro Derruba o boi que seu nome é um boiadeiro A vaqueirama de Maceió O boi o batisteira, o boi passa na carreira e na faixa da dilapada O gado passa na pista, vamos derrubar vaqueiro Derruba o boi que seu nome é um boiadeiro O boi que seu nome é um boiadeiro E aqui eu quero mandar um forte abraço A meu amigo, aeroliberado Oh, véi de gado, véi topado, meu irmão Oh, vaqueirama do meu Brasil Esse é o vaqueiro, minha barra, meu irmão Arena Estúdio, meu irmão Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei num vazio da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Parei num vazio da minha cidade Encontrei um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Forrói, tem coisa pra derrubar Entramos no carro seguindo o destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Venha cá, pinhão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forrói, vida de gado Venha cá, pinhão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forrói, vida de gado Aceitando o convite da morena bela Me agarrei com ela e entrei no salão Juntando pegado, fui classificado Na festa do gado lá no forrozão Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom vaqueiro Tem que pegar a mulher no laço Ô, vaqueirão do meu Brasil E aqui eu quero mandar um forte abraço A vaqueirão de serra bailada No meu pé na mão Me aguarde que eu tô chegando Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Farei num vazio da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Em uma das noites de fim de semana Saí à procura de um grande amor Farei num vazio da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Tá tentou vaquejada Você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena Forrói, tem pôs pra derrubar Entramos no carro seguindo o destino Pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada Uma linda morena já me convidou Vem a capinhão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forrói, vida de gado Vem a capinhão Vamos dançar agarrado Que eu sou mulher que ama Vaqueiro, forrói, vida de gado Aceitando o convite da morena dela Me agarrei com ela e entrei do salão Putando pegado, fui classificado Na festa do gado lá no forrozão Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom o vaqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom o vaqueiro Tem que pegar a mulher no laço Vô, vaqueirão Tem que fazer igual o vaqueiro e a barra Tem que pegar a mulher no laço Macho resto Vem nome da Construções Arena Estúdio Vam lá Já sofri, também chorei Quando sozinho fiquei Perdi quem eu tanto amei Não encontrei outra igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Perdida na capital Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência do eu Veio correndo me abraçar Seu corpo todo suando As suas mãos tremulando E ela me abraçando Já começo a chorar Eu disse Minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu te pago com franqueza Tudo isso é ilusão Está vendo aquela criança Brincando pelas calçadas São crianças abandonadas E os pais estão na prisão Tá vendo aquela menina Encostada na esquina Você nunca imagina Qual é sua profissão Saiu da casa dos pais E agora não volta mais Se vende por 10 reais Pra pagar sua pensão Se você quiser voltar Pra o nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas no coração Minhas mãos são calejadas Do cabo de uma enxada Mas tenho uma vida honrada Feito qualquer cidadão Minhas mãos são calejadas Do cabo de uma enxada Mas tenho uma vida honrada Feito qualquer cidadão Oh, maquenaba do meu Brasil Esse é o raqueiro William Barros Em nome de Leoconstruções Itaíba Pernambuco Para agradecer Oh, maquenaba do meu Brasil Oh, maquenaba do meu Brasil Aô